E aí galera, beleza? Aqui é o Doris, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar como descompactar arquivos RAR e Zipras. Vamos usar um aplicativo chamado RAR. Então, bora pro vídeo. Vai lá no celular de vocês, vai lá na Play Store, vamos lá escrever em RAR, eu já tinha escrito ali, e vocês abaixam esse aplicativo aqui. Tem um link na descrição pra vocês baixar, beleza? Beleza, já baixou aqui? Ok, vamos fechar aqui. Vai lá baixar o arquivo zipado que vocês tiverem. Eu mandei no meu e-mail aqui no Outlook, só pra fazer um exemplo, né? Vou baixar ele aqui. Beleza, baixou, ele já vai abrir um aplicativo direto, só clicar em permitir e dar um OK. Beleza? Já tá aberto aqui. É só vocês segurarem o dedão em cima, né? E clicar em extrair, arquivos, o terceiro aqui. Beleza? Clica ali. Aqui vocês cliquem em buscar pra salvar na parte que vocês quiserem. Vou salvar lá em downloads. Cadê os downloads? Aqui, vocês cliquem em cima e dão OK. E dão OK novamente. Aí aparece uma propaganda ali, né? Aí vocês fecham a propaganda. Beleza, está salvo lá em downloads. Vamos lá abrir pra ver se funcionou corretamente. Vocês puxam pra cima, vão em arquivos e downloads. Está aqui a pastinha, galera. Inscreva-se no canal e dá like. Então, se gostaram do vídeo, deixem aquele gostei, favoritos, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Com qualquer dúvida, comenta aí. Lembrando que o link está na descrição do vídeo. É isso aí. Valeu e fui.